Devisão Notícias. O jornalismo é a cura para a desinformação. Chega informações dos Estados Unidos que um piloto de 29 anos roubou um avião particular em Tupelo, no estado norte-americano do Mississippi, na manhã deste sábado. De acordo com autoridades locais, ele ameaça colidir a aeronave intencionalmente contra um supermercado Walmart da cidade. O departamento de polícia de Tupelo informou, pelo Facebook, que recebeu relatos às 5 horas, horário local, de que o avião estava sobrevoando a cidade. Por volta das 9 e meia da manhã, ele estava ao norte de Tupelo, na área de Union County. Neste momento, a situação está em andamento com o TPD e todos os serviços de emergência em nossa área em alerta. Com a mobilidade de um avião desse tipo, a zona de perigo é muito maior do que Tupelo, escreveram as autoridades na rede social. O piloto ligou para uma linha de emergência da cidade e ameaçou colidir intencionalmente com o Walmart, disseram as autoridades, que trabalhavam para evacuar o hipermercado e um posto de gasolina próximo ao local. Pede-se aos cidadãos que evitem essa área até que tudo seja liberado, disse a polícia. Imagens do site de rastreamento de voos Flight Hour mostraram a rota do avião, indicando que o piloto cruzou o céu em círculos ao redor de Tupelo. Qualquer atualização sobre o caso voltaremos.